Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecendo a Senhor. Obrigado meu Deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo pessoal. Boa noite gente, tudo bem com vocês? A gente vai fazer o que, Sarinha? Tapioca recheada com leite condensado e coco. A gente vai precisar de o que, Sarinha? De fécula. Pega esse ali para mostrar. Pessoal, é só o nome aqui ó. Fécula de mandioco. Dá de ver, Sarinha? O que dá de ver melhor, né? Ó. Colocadinho por enquanto. Mas a gente vai precisar de o que, ó. Esse copinho aqui tem água, né? Eu medi duas vezes ele. Então tem dois copos de fécula desse tamanho aqui. Uma pitada de sal. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nossa fécula aqui. Dois copos de fécula. E aqui a gente tem um copo de água. Muito fácil. Pode ser goma, já que pode. Pode ser polvilho doce, pode. Pode ser polvilho azedo, pode. Todos esses que fazem a nossa famosa... Como é, Sarinha, o nome? Tapioca recheada. Sim. Ó, aí aqui ó. Minha mão já estava lavada, tá pessoal? Ainda agora eu estava lavando. Aí você vai, ó. Eu coloquei essa quantidade, né? Pra quem quer fazer muito beiju. Beiju não. Tem gente que chama beiju, pessoal. A gente chama tapioca. Por aqui tem lugar que vende a tapioca recheada. Tem gente que faz com chocolate, né? É. Várias. Tem gente que coloca... É... Ó, só. Coloquei mais. E aqui você vai sentindo o... Não tem como fazer tapioca sem colocar a mão na massa, tá bom, pessoal? Tem que colocar. Coloca. Aqui você vai fazendo isso. Eu coloquei um copo d'água, mas eu acho que não vai estudo, não. Você vai molhando e vai amassando. A gente vai precisar da peneira. É opcional. Eu gosto de fazer assim que a massa fica mais fininha. E o condensado com coco vai ser por último, tá bom? Vai ser nosso recheio, né, Sarinha? É. Pronto. Agora você pega o sal, ó. Tadinha de sal, assim, ó. Eu vou colocar isso aqui mais ou menos. Ó. Ó, pessoal. Como é que eu sei que é o ponto, já? Que você vai só... Vendo mesmo na mão, pessoal. Quando você vê que ela... Ela fica tipo... Eu falo assim, ó. Não pode ficar muito úmida. Não pode ficar muito seca. Eu não sabia fazer, pessoal. Mas hoje em dia eu já sei. Só gostou. Coloquei mais um pouquinho de água. Praticamente foi, ó. E o copo d'água. Agora eu vou colocar o restinho da gama. Ó, coloquei. Vou colocar essa água aqui embaixo dessa. Ó. Praticamente a nossa... Nossa já vai estar no copo. Agora a gente vai colocar... Ó, pessoal. Já já a gente volta, porque eu vou pegar a frigideira pra colocar no copo. Já já a gente volta. Mostrando a gente já fazendo. Ó, ela já tá no copo. A gente colocou a nossa frigideira pra esquentar. A gente colocou um pouco de fécula na peneira. Aí a gente vai fazendo isso, ó. Ó. É muito... Muito prático, muito fácil, muito rápido, muito econômico. Ó. A gente que gosta de... De... De mais fininha, mais grossa. Vocês... Vai do gosto de cada uma. Aí eu pego de novo aqui, ó. Pego mais. Ó. É melhor colocar numa frigideira de fundo grosso, pessoal. Porque senão tem umas fininhas. E de primeira eu fazia beijo e fazia era queimar. Ó. Você abriu o leijo. Deixa eu cuidar mais. Deixa eu pegar muito... Ó, pessoal. Agora tá no ponto de virar, ó. Ó. Você fazer isso e... E a tapioca ficar assim, ó. Aí você pega aqui, ó. Aí vira. Ó. A gente já virou a nossa tapioca. Do lado pro outro. Você tem que virar. Pra assar os dois lados. Já a gente volta, pessoal. Já é só recheando ela. Então, pessoal. Voltando. A gente fez duas. Aquele tanto dá de fazer quatro. Mas eu vou fazer só duas. Porque... Ó. Eu fiz uma fininha. Uma mais fina. E uma mais grossinha. Aí você pega o condensado, ó. E faz isso, ó. Tem gente que gosta de muito. Tem gente que gosta de pouco. Ó. Aí você coloca o... Cucu. Cucu. Vou tirar a foto. Tá engraçado. Não, deixa eu ver que a gente... Aí é que você pode fazer isso, pessoal. Tem muitas pessoas que fazem assim. E sai vendendo eles assim. Enroladinho. Assim, ó. 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 Do mesmo jeito. Ó. Dois isso assim. Sabe o rio também? Que é esse que eu já mostrei. Acho que... Deixei assim. Aí tem gente também que faz isso. Bota assim mais. E assim. Ó. E bota por cima. Você pode decorar. Ó. Aí bota assim, ó. Aí fica. Uma opção. Assim, assim. Nas panificadoras tem, pessoal. Tem gente que faz com panificadoras como essa, como padaria. E agora a gente vai experimentar. Isso mesmo. Vai experimentar, pessoal. Vou pegar um garfo. Vou pegar uma pata bem aqui. Então, pessoal. A gente vai partir aqui, ó. Pode comer com a mão. Pode comer com garfo. Vai. Do gosto de cada um. Ó. Nossa tapioca. Ficou, ó. Muito bonita, ó. Pronto. Agora nós vamos experimentar, pessoal. Corta aqui um pedacinho pequenininho. Corta pra mim, cara. Tá uma delícia, pessoal. Uma receita fácil, prática, rápida e econômica. Pessoal, agora a Thaline vai mandar os beijos pra minhas amigas que pediram, meus amigas que pediram. Olha lá a Thaline. Gente, eu quero mandar um grande beijos pra Mônica e o filho dela, o Wesley. Um grande beijo pra Nelson Rodrigues. Beijo. Queria mandar um grande beijo pra Vilma Naife. Beijo, minha linda. Um grande beijo pra Silvânia Rios e pra Gersonita Pereira. Um grande beijo. E um grande beijo pra todos os outros inscritos. O Senhor abençoe, guarde e proteja a todos. Um grande beijo. E todos os meus inscritos, um grande beijo. E para as pessoas que estão chegando agora, um grande beijo, ó. Sejam bem-vindos. E deixe de eu gostei, continue compartilhando. Continue visualizando, deixando sempre, ó. Gostei, tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha simples tapioca. Mas foi feito com todo amor e carinho, tá bom, pessoal? Pra vocês. Uma receita fácil, prática, rápida e econômica. Né, pessoal? Eu acho que eu não tô esquecendo de nada, né, farinha? E onde estiver chegando esse vídeo, que Silvânia coloca a paz, uma boa união em nosso coração, ó. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!